Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos responder mais mensagens na prática. Estou aqui com o caderninho. No último vídeo que a gente postou, surgiu bastante pergunta referente às plantinhas que a gente vende. E aí o pessoal perguntou bastante dúvida. Vamos responder rápido e mais fácil. Você também, se tem dúvida, fica nesse vídeo. Está bacana demais. Vamos estar interagindo junto. A chama vinheta. Então gente, temos aqui bastante pessoal que perguntou. E aí a primeira pergunta, isso foi naquele vídeo. Vou deixar até o link aqui embaixo se você não assistiu. Assista aí, está bacana. É da Banca de Daniel Natureza, está certo? Então a primeira pergunta foi a Carla, lá da Bahia. Abraço para a galera da Bahia. Daniel, eu tenho uma romã no vasinho. Estou até com uma romã aqui, olha. E aí ela falou que comprou a dela e aí nunca mais colocou. Já tem mais de ano. Então, Carla, essa romã aqui, olha que bacana. É uma mini romã. Então, para ela estar produzindo, é de grande importância você estar colocando um adubo bacana nela, para ela ter mais sustância. A gente está colocando romã. Até ela falou que a dela coloca a frosinha e não segura. Então, coloca uma farinha de osso, porque aí com certeza vai ajudar a sua romã a sustentar e até chegar a colocar uns frutos iguais estão esses aqui. Percebe, Carla? Muito obrigado. Abraço para a galera lá da Bahia. Próxima pergunta, Cristina. Não colocou a cidade. A gente coloca da onde vocês estão. da onde vocês estão, que aí eu mando um abraço para a galera da cidade de vocês. Cristina, ela viu o vídeo e falou, Daniel, a minha primavera não está colocando mais flores. O que eu devo fazer? Cristina, estou aqui com a primavera roxinha. Olha que espetáculo está essa daqui. Essa é uma estaquia, ó, feita há pouco tempo e aí já está brotando bastante florzinha. Ela vem nesse potinho, pronto para você estar replantando. O que você vai fazer a sua, como você falou que não está colocando flores já tem um tempo. Tem uns segredinhos para a primavera colocar flores. É podar ela. Então, como você está vendo, foi feito de estaquia. Está aqui, ó. E aí, os galhinhos já veem com flores. Então, poda ela. Faz a poda. Se ela estiver grande, dá uma podadinha de leve. Ela vai estimular a sua primavera a colocar flores, está certo? Se for em vaso, poda bastante para ficar só aquela cobra pequenininha. Se for a primavera grande, estiver lá no seu jardim, faz uma pequena poda. Para estimular ela a estar colocando mais flores. Sobre a adubação, não precisa se preocupar que a primavera não exige muito. Combinado? Temos a Maria. Maria perguntou, Daniel, o que eu faço para o meu manjericão? Está indo para frente. Estamos com o manjericão aqui, gente. Olha que espetáculo está esse. Então, Maria, o manjericão é uma plantinha de sol. Quanto mais sol, Maria, ela vai se dar bem. Certo? Então, procura deixar ele num sol. E aí, molha ele todos os dias. Se seu ambiente for bastante quente, molha todos os dias. Faz a poda. Quando ele chegar na época, ele vai colocar uns pendão com flores. E aí, saiu aqueles pendão, poda ele. Porque senão ele vai acabar, você vai acabar perdendo seu manjericão. Mas, é de sol mesmo. O manjericão, se você estiver cultivando ele dentro de casa, ele não vai muito para a frente. O manjericão é uma plantinha de sol. Tá certo? Então, temos mais uma pergunta aqui. É o João. Também não tem o... Não tem o canto que ele falou aqui. João falou. Daniel, eu não consigo produzir a azaleia. Ele falou que não consegue produzir a azaleia. Ela não está colocando flores também. João tem que esperar a época, a azaleia é bem complicado. Então, ela sempre coloca flores uma vez por ano. E nessa época, agora, ela já começa a colocar flores. Eu estou com a azaleia aqui dobrada. Ela é muito bonita. Essa é a dobrada. E aí, ela já vem repleto de flores. Mas aí, você me perguntou. Daniel, mas a gente compra azaleia no mercado, dando flores o ano todo. Aí, onde está? A azaleia que vem no mercado, na floricultura, Ou até a gente que vende na rua. É uma azaleia que vem de estufa ou de viveiro. Então, ela vai estar colocando o tempo todo, sem problema nenhum. Mas já no nosso cultivo aqui fora, é uma vez por ano. E aí, paciência. Poda ela. Coloca um adubo bom. A farinha de osso estimula muito a ela produzir. Ou o 1010, próprio para a azaleia também. Vai ajudar bastante na sua azaleia a produzir. Tá certo, João? Obrigado por a sua atenção. Temos mais uma pergunta aqui. É a Ana, lá no interior de São Paulo, gente. A Ana perguntou, Daniel, eu não consigo produzir pimenta. Eu compro a pimenta e ela está sempre morrendo. Temos uma pimenta aqui. Essa é uma pimenta malagueta. Está muito bonita mesmo. Está num pequeno potinho. Então, o ideal é você colocar num pote maior. Num pote 21 para frente. Quanto mais um pote maior. Mas ela vai se dar bem, já que ela tem bastante raiz. A pimenta tem até caindo água aqui. A pimenta tem bastante raiz. Então, Ana, a pimenta, ela precisa de muito sol também. A pimenta, a plantinha aqui é de sol. É frutífica, no modo de falar, já que ela tem frutos, né? Então, precisa de muito sol. Você vai estar colocando ela no ambiente que pega sol. E vai estar molhando ela todos os dias. Tá certo? Com isso aí, você vai ter ótimo resultado. Lembrando que faz uma adubação sempre que ela sair a parte das pimentas que você recolheu. Faz uma adubação bacana. Também faz a poda que você vai ter sucesso na sua pimenta. Lembrando que não é todas as pimentas que você compra que vai dar certo. Então, uma das melhores pimentas que vai reproduzir pós a coleta é a malagueta. Tá certo? Então, a malagueta, ela é uma pimenta que eu indico que vai dar super certo no qualquer canto que você cultiva ela, desde que ela pega um pouquinho de sol. Gente, gostaram do vídeo? Se você gostou, já sabe, deixa o joinha pra nós. Se é novo por aqui, vem correndo, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Muito obrigado a todos por chegar até aqui. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo.